Beleza pessoal, tudo bom? Aqui é o Mago Fláter Paulo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês e vamos continuar aqui um pouco sobre o estudo aqui sobre o luciferianismo em si, eu vou trazer para vocês aqui, nesse vídeo, os 11 pontos luciferianos de poder, são 11 pontos e nós vamos aqui mencionar esses 11 pontos e uma questão também, uma pergunta, sou luciferiano? Eu sou luciferiano? Essas questões, elas vêm de referência a um dos maiores estudiosos do assunto, da mão esquerda, que é o Michael W Ford, né? Que montou lá a igreja de Lúcifer, né? Então ele trabalha há muitos anos, estuda e pratica, né? Então ele está sempre envolvido com temas de satanismo, luciferianismo, telemismo, cerimônias, né? E também tem esse questionamento dessas principais características, né? Chaves luciferianas, né? As chaves a seguir são exemplos das principais características que fazem parte do caráter do luciferiano, né? Essas características fazem parte do caráter do luciferiano, desde a tenra idade. Você pode ter algumas delas, dessas, né? Delas, e pode não ter. O importante é que, aqui é reconhecer se você é naturalmente alinhado ao luciferianismo. Trata-se de traços básicos, de caráter racional do caminho da mão esquerda, que serão importantes para a aplicação de onze pontos de poder rumo à jornada, ao desenvolvimento da chama negra luciférica, né? Então, é uma parte importante, né? De estudos, né? Sobre a questão do luciferianismo, tá? E vamos dar uma introdução nessa parte de mão esquerda, né? E vamos dar uma introdução nessa parte de mão esquerda, mais ou menos que o caminho da mão esquerda, né? O caminho da mão esquerda, ele é uma denominação que faz referência à via sinistra, né? Ou via cestra, ou caminho sombrio dentro da magia, né? Essa denominação vem de coisas ligadas a religiões do hindu, né? Onde tem a mão esquerda e a mão direita, né? São relações entre tabus, né? Moralidade e tabus, né? Contida na maioria das religiões ortodoxas, né? Já a mão direita, ela já é socialmente mais aceita, né? É a mão ligada à busca de um... de uma deidade... única que vai te dar conforto, na qual você vai se prostar, pedir proteção, clamar, louvar... É o exemplo de mão direita são as religiões monoteístas, né? Vigente no momento, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo, né? Budismo... Então, essa é socialmente mais aceita, né? Já a mão esquerda, não. Ela joga com o seu subconsciente, com as suas dores, com as suas sombras, com o inconsciente. Trabalha com o obscuro, né? Com aquilo que é obscuro. aquilo que está escondido no inconsciente do ser humano e a mão esquerda já é rebelde ela já é uma via de desenvolvimento espiritual de rebeldia e caminhos da mão esquerda estão ligados ao estudo do satanismo luciferianismo, ordens mais dracônicas, clifóticas é um caminho mais doloroso das sombras caminhar pela escuridão, pelas sombras é um caminho mais tortuoso então o caminho da mão esquerda trabalha com essa parte mais ligada ao nosso subconsciente as nossas sombras faz uso de magias sexuais, desenvolvimento de chakras, kundalini tem um cunho de magia sexual é ligado a vias sombrias, vias noturnas é mais ligado a energia in um feminino obscuro, noturno energias noturnas, deuses noturnos é a energia que vai te fazer mergulhar na sua sombra é o caminho de via de desenvolvimento espiritual e magística que você tem que se aprofundar na sua sombra e busca um caminho de auto-deificação de si próprio onde a parte do ego é importante que vai te colocar você, te confrontar naquilo que você que você é o gestor da sua realidade você é o senhor e a senhora do seu destino que você é o gestor tudo que acontece de ruim e de bom na sua vida você é o único responsável por isso então te coloca nessa situação já a mão direita você vai jogar a culpa no diabo no satã você vai se prostar, se ajoelhar para um deus monoteísta ou para três linhas de religiões dogmáticas escravagistas que existem vigentemente há mais de dois mil anos como ter um deus único um caminho de via espiritual que você precisa desse pai para cuidar de você você não consegue se cuidar fisicamente e espiritualmente por si só então você precisa de um amparo de um pai, de um deus de um ser superior para estar velando por você então você acaba jogando se livrando das suas culpas botando a culpa do que der errado na sua vida no diabo ou no satã no adversário, no ilustre você sabe que você fez a cagada mas você tem que jogar tem um bode expiratório expiratório para jogar a culpa você tem que ter alguém para jogar a culpa e você tem que ter um pai para cuidar de você porque você precisa de um ente superior para estar cuidando de você então basicamente essa é a diferença de mão direita e mão esquerda dentro desses caminhos aí as principais características eu já falei né vamos falar de algumas características aqui sou luciferiano é uma pergunta que você tem que se fazer se você está adentrando para o caminho dos estudos da evolução espiritual mais ligado à mão esquerda você vai se deparar fortemente ou com o luciferianismo ou com o satanismo e é isso a pergunta é você tem características de luciferiano? vamos ver algumas aqui a rebeldia dissidência ou rebeldia luciferiano são pessoas mentalmente independente luciferiano são pessoas mentalmente independente veem as coisas de uma forma geral contrária a maioria a maioria a gente está sempre nadando o luciferiano está nadando contra contra as massas contra a maré né ele não ele tem um espírito livre ele não é conformista né questiona tudo o que chega pra ele então se você é uma pessoa questionadora que gosta de estudar de perguntar de tirar dúvidas mas por que disso? por que daquilo? por que essa magia é desse jeito? por que essa religião é desse jeito? então por característica essencial a rebeldia é uma característica muito forte entre os luciferianos eu acredito que também os satanistas os satanistas e luciferianos eles eles tem muito em comum né caminho junto né são filosofias primas irmãs né uma completa a outra né enquanto o satanismo trabalha mais a parte das sombras de uma evolução das sombras é muito você destruir é ergos fracos né a partir do do envolvimento com seu subconsciente com suas sombras com tudo aquilo que com seus demônios internos e o satanismo ele prega mais a energia material aqui em Malkuth né na clifa de Lilith na Remar entendeu ele pega já o espírito condensado na matéria aqui nossa forma mais mais animal animalesca mais primeva e busca a autodeificação através das sombras né do nosso destruir e construir é que nem o deus shivas né satan também é bem relacionado a shiva que é o destruidor das ilusões do do mar de maia então satanismo ele acaba ele destrói as nossas ilusões e coloca a gente na realidade de Malkuth agregado com as energias dos elementos dos quatro cinco elementos e tendo o espírito mergulhado na sombra como um quinto elemento é nossas sensações é nossas indulgências é o nosso eu na terra né já o luciferianismo é quando você mergulha nessas trevas e de lá você sai iluminado iluminado como? pela consciência desperta pela pela abertura do terceiro olho entendeu? pela autoclarificação da sabedoria do conhecimento é você entender né que você se tornou um deus na na terra você é a autodeificação de si próprio você agora munido das energias de satã que é todo esse processo de desenvolvimento na sombra agora você está iluminado pela consciência através da sabedoria do conhecimento você junta então por isso que satã e lucifer eles são é nuances de uma mesma coisa porque os dois arquétipos eles é o arquétipo de rebeldia é o arquétipo do autodesenvolvimento da busca do conhecimento da busca do ego da identificação de si próprio de seu senhor senhora do seu destino o deus da sua realidade então você se tornar deus na sua realidade então por isso que eu não vejo satã e lucifer separado um do outro eu vejo que eles são complementares como o yang e wing o dia e a noite a luz e a escuridão a luz e as trevas eles são condependentes um do outro então são dois estados de consciência que se autocompletam então está aqui nós falamos da rebeldia questionador então questionadores luciferianos tem como um fogo interno queimando que os conduz a fazer coisas acontecerem eles são conquistadores questionadores já tinha comentado são questionadores então ele tem questiona tudo e também são conquistadores então dificilmente você vai ver um luciferiano fodido na vida entendeu esses atores atrizes grandes empresários provavelmente eles são pessoas que são envolvidos com uma coisa ligada ao luciferianismo né então ele tem essa gana de de fazer acontecer as coisas né se você tem uma meta ele vai lá e alcança essa meta luciferiano consegue alcançar as metas não dogmáticos né enquanto os luciferianos são pensadores independentes ele certamente tem suas próprias opiniões você reconhece e entende que suas opiniões crenças específicas não são absolutos então luciferiano ele acaba respeitando outras outras vertentes outras denominações entendeu ele acaba respeitando ele não vai ficar debatendo tentando converser ser sectário tentar converser converter você para o luciferianismo ele vai respeitar sua opinião responsabilidade e independência né luciferianos acredita que não há nada fora do eu do self consequentemente você é o deus do seu próprio mundo tudo está ao seu alcance você é responsável pelas suas falhas que comete na vida da mesma maneira que responsável pelos sucessos e vitórias nela independentemente de suas opiniões sobre o ateísmo ou o teísmo como luciferiano você deve ser forte e consciente de que você é o único responsável por sua vida incluindo como afeta as pessoas ao seu redor então você vê que a parte da responsabilidade é a independência do luciferiano eles tem esses pontos bem firmados na sua vida autoconfiança luciferianos confiam na própria capacidade de cuidarem de si e esperam que os outros façam o mesmo você ajuda as pessoas que não podem se ajudar mas somente depois que você e as necessidades da sua família foram atendidas então como é que você pode ajudar um fudido se você está com a vida fudida você tem que estar bem para poder ajudar as pessoas autoconfiança intelectualidade luciferiano os luciferianos gostam de atividade mental que surge através dos estudos pensamentos e meditações introspecções você sempre procura maneiras de aumentar sua base de conhecimentos e desconfiar desconfiar seu processo de pensamento ele desconfia ele desafia todo o seu processo de conhecimento você não toma nada por uma aparência exterior você pesquisa explora todas as possibilidades para encontrar a verdade você reconhece que o conhecimento e a sabedoria são poderes para alimentar sua ascensão na iluminação da chama luciférica então isso aqui é muito importante luciferianos a palavra regra que tem no dicionário deles é estudo 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 evolução através do estudo da sabedoria intolerância intolerância luciferianos odeiam ou julgam que os outros por serem ou pensarem de forma diferente você encontra o senso comum que permite respeitar os outros não entrar em embate acaba respeitando por mais que a gente navegue sobre um mar contrário a crenças dogmáticas de religiões escravagistas a gente não aceita isso a gente é contra o sistema não contra as pessoas se a pessoa ainda está mergulhada nessa cena então cada um cada um escolhe o prato que quer comer e arca com as consequências você aquilo que você planta você colhe entendeu força estratégica força e estratégia luciferianos são confiantes e mostram coragem mesmo quando os outros não o são você não usa essa força para perseguir os outros mas você não dá outra face você permanece no seu espaço e encontra a força em igual medida e além quando necessário mas somente depois de ter planejado e construído uma estratégia o luciferiano não se precipita para agir ou falar metodicamente calcula e planeja antes de fazê-lo é que o negócio a gente não vai brigar com ninguém a toa se o cara te invadir seu espaço te perseguir te atacar você tem o direito da autodefesa é o livro aberto da defesa legítima defesa e não vai ser por qualquer coisa vai ser por coisas pesadas que você vai reagir ao mal que estão fazendo contra você então não é uma coisa ah não gostei de você pisou no meu pé vou fazer uma magia contra você vou te demandar não, não é assim é coisas é o direito de defesa equilíbrio luciferianos acreditam que todas as coisas são equilibradas como a luz e a escuridão luz não pode existir sem escuridão e vice-versa o bem e o mal luz e trevas estão juntas em tudo e em todos portanto o conceito de bem e mal luz e escuridão não existe ambos são necessários baseados na percepção individual ações causam consequências independente de opiniões mesquinhas sobre o que pode ser bom ou mal quando algo é destruído as sementes são semeadas para a criação para a criação de algo novo a partir das cinzas então o que existe é causas e consequências então alguns pontos esses aqui são alguns pontos se você se reconhece como luciferiano eu sou luciferiano essa é a pergunta principal principal 11 pontos 11 pontos luciferianos de poder bom vamos dar uma olhada aqui 1 lucifer representa a luz do intelecto então está ligado ao arquétipo da luz do intelecto sabedoria sabedoria e poder somente para o indivíduo com coragem de ascender a essas responsabilidades 2 o símbolo do adversário é aquele do alto libertador e do rebelde espiritual quem inspira a alta evolução então esses dois conceitos aqui ó que lucifer é a luz do conhecimento do intelecto a sabedoria é a busca do do conhecimento da poder para a evolução do ser humano já o símbolo do adversário serve tanto para o aspecto de satanismos ou para o luciferianismo né porque eles tem eles carregam essa mesma essa mesma egrégula de adversário né adversário de que de se auto libertar né de ser um rebelde espiritual e evoluir e inspirar a auto evolução de si próprio não aceitando correntes escravagistas dogmáticas das religiões vigentes que querem dominar a sua mente o seu corpo a sua consciência né te escravizar a partir de dogmas religiosos né já o o satanista e o luciferiano eles não vão se permitir esse domínio porque eles buscam a excelência de se auto deificar de ser o deus da sua realidade então ele não vai aceitar outros deuses além dele né lembrando aqui que o arquétipo aqui de satan e lucifer eu entendo assim como uma visão arquétipal são arquétipos são máscaras que a gente pode encontrar em vários várias civilizações passadas em vários deuses em várias deusas esse aspecto de intelecto sabedoria coragem autolibertação então são máscaras né são são títulos são máscaras não necessariamente são seres espirituais os seres físicos os seres astrais mas são máscaras são arquétipos de fortalecimento de auto fortalecimento de auto liberdade do ser humano é a busca de uma evolução então você pode encontrar isso em vários deuses antigos várias civilizações né pode encontrar em arquétipo de Lilith arquétipo de Samael de satã de lucifer de lucifer como anjo caído de azazel chimiaza melectaus então vários povos várias civilizações vão ter representações arquétipicas né outrora tem vertentes que vão aceitar isso como como um lado espiritual que sim realmente que existe satã e lucifer como como deus como deuses não vão entender que eles são a mesma energia e nuances diferentes vão tentar separar satã de lucifer que satã é uma entidade lucifer é outra então cada um vai ter uma percepção dessa dessas nuances energéticas aqui desses arquétipos energéticos lucifer representa o portador equilibrado equilibrado da tocha de venus aquela que traz a luz como a estrela da manhã e o portador da noite com a estrela vespertina quatro o adversário simboliza a centelha da consciência que questiona todas as coisas manifestando o caminho da individualidade o caminho individualista com responsabilidade apenas consigo mesmo então o caminho da mão esquerda o caminho do luciferanismo e do satanismo prega que você desenvolva seu espírito de modo que você seja o deus da sua realidade você seja criador da sua realidade entendeu e assim você está liberto de toda influência demiúrnica demiúrgica dessas religiões escravagistas né quinto a queda de luz simboliza a libertação da mente da mentalidade escrava e a coragem de explorar e dominar a escuridão interior não se pode oferecer iluminação da estrela matutina sem a sabedoria da escuridão interior foi aquilo que eu falei une-se o que une-se o que o satanismo com o luciferianismo por isso que eles caminham junto por isso que eles são entes da mesma coisa né libertação da mente evolução mental a partir da sua iluminação interior entendeu satã como as nossas sombras e lucifer como a nossa evolução mental 6 o adversário representar a rebelião com propósito sabedoria força e poder 7 lucifer representa a coragem a firmeza para adquirir o amor próprio saudável levando a responsabilidade de honrar o seu próprio templo mente corpo e espírito 8 para se tornar seu próprio deus você deve ter sabedoria e a força para governar e guiar sua vida como como se sua mente fosse sobreviver além do corpo mortal 9 indulgência com moderação amor pelo merecimento e desdém para os indignos 10 lucifer representa a percepção de que cada ato não importa ser percebido como altruísta ou ato egoísta mesmo se ajudar os outros é a sua paixão o seu cérebro ainda recebe uma recompensa química desse cadeamento pelo ato portanto muitos consideram que fazer boas ações na sociedade pode aproximar você de deus reconheça que você é egoísta então veja se esse fato em todos os outros enquanto observa aceite isso e depois com esse conhecimento faça escolhas que beneficiem não só você mas os entes queridos e também quando possível 11 se tornar um deus é entender completamente que você possui o poder de criar e sustentar um caminho na sua vida e inflar a luz do potencial da autodominação de si próprio então uma coisa então essas essas são mais ou menos mais ou menos o propósito do luciferianismo né junto com 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 o satanismo né porque por isso que é um caminho perseguido né como você vai ser um ser humano livre né de correntes dogmáticas religiosas então eles vão falar mal do satanismo vão falar mal do luciferianismo vão falar mal de satã satanás de luz foi de samael porque são essas egrégoras são essas energias junto com o seu mundo espiritual junto com os espíritos da mão esquerda que vai te dar liberdade pra ser o deus da sua realidade por isso que existe toda uma uma demanda contra satã contra contra lucifer contra todos esses arquétipos que você vai se tornar um um ser humano indomável né ninguém vai conseguir conseguir te domar que você vai ser deus da sua própria realidade né é uma coisa interessantíssima tem um vídeo no meu canal que é um vídeo falando quem é lucifer o canal não é o futuro imita e lá eu dou uma introdução dos estudos sobre o luciferianismo né por mim mago frate paulo né isso eu fiz em 2020 então quatro anos já o vídeo quem tiver acesso dá uma olhada lá quem o vídeo é quem é lucifer então eu coloco isso aqui tem uns slides que eu fiz tão bonitinho eu fui procurar esses slides eu não encontrei mais não encontrei esses slides mas nesse vídeo aqui também eu dou um complemento aqui sobre o tema os assuntos deixa eu ver se eu vejo algumas coisas aqui aqui a onda aqui multifacetadas de uma então lucifer é é isso aí multifacetadas de uma energia que está representado por muitas entidades deuses deus máscaras do arquétipo do adversário rebelde espiritual você vai encontrar semelhanças em deuses e máscaras deíficas né de vários povos antigos como lucifer satã azazel o ângelo miel samael vênus astarte eóforo melectal shiva mitra todas todas essas esses deuses todas essas máscaras aqui típicas carregam em si a mesma coisa a energia do adversário rebelde espiritual e da busca incessante para o desenvolvimento de si próprio né no livro de enoque azazel o líder dos vigilantes dos anjos caídos então ele ousou né nesse mito lá que está no livro de enoque a desafiar né seu rebelde dos dos anjos caídos então é um arquétipo né uma um representante dessa energia satânica luciférica né eróforos na mitologia grega no oriente médio né o iesidismo iesidismo tem o melectaus que é o anjo pavão sagrado deles só que os povos curdos eles são muito perseguidos porque ele pelo islam né islamismo eles são excluídos como se fosse adoradores de demônio adoradores de satã então os os caras do islamismo perseguem esses curdos aqui que prestam culto pelo melectaus aqui que é o anjo pavão que seria algo mais próximo de luz foi satã para esse povo aqui acho que o povo do curdo curdo mentirinha curda né do antirante médio que é o exedismo então eles prestem culto para esse anjo aqui melectal chamado pavão pavão deus pavão né as telas da manhã como o planeta vênus deus as tardes entendeu isso lumiel satã shiva lucifer são máscaras são máscaras de uma mesma realidade eles trazem para a gente o autodesenvolvimento de si próprio busca por conhecimento sabedoria e resistência rebeldia não aceitação de dominação não é isso é isso tem mais alguma coisa aqui do slide não então preparei esses slides bem simples para explicar esses conceitos luciferianos aí então eles vão falar as religiões dogmáticas vão falar que lucifer é mal que satã é mal que o diabo é mal que lucifer é mal naquela naquela concepção da mitologia deles lá né deles então eles vão ver como o mal o mal da sociedade como na verdade aquele caso o cara que acusa o outro na verdade o cara que está acusando o outro na verdade o cara que é do mal é o cara que está se passando pelo bem né pode ser isso também mas aí é uma filosofia muitos entendem como uma filosofia né uma uma vertente religiosa uns vão entender como religião luciferianismo satanismo como religião uns vão entender como filosofia aplicável na vida como sabedoria uns vão juntar o arquétipo né com ritualísticas de desenvolvimento de si próprio então é uma filosofia linda de autodesenvolvimento do ser humano então não tem nada de de negativo em estudar e praticar satanismo e o verdadeiro satanismo não é queimar igreja não é esses negócios claro tem várias vertentes mas o verdadeiro satanismo é você se autodesenvolver a partir das suas sombras para você enfrentar toda todo esse mundo escravagista dominatório em cima de você se opor contra a igreja tudo bem pode se opor contra o sistema não contra as pessoas mas não é necessidade você está queimando igreja você está atacando cristão não você vai respeitar a ignorância do cara o nível de evolução do cara e vai se focar na sua evolução para você se tornar o deus da sua realidade então olha o é uma música muito da hora da banda de metal do Therion que fala sobre o Melectaus é muito legal a música vocês procuram do Therion coloca Therion Melectaus é uma música muito boa é uma banda de metal ligada com temas ocultistas é muito boa essa banda essa é a igreja o símbolo da igreja de Lúcifer lá do Macaford aqui uma representação de Lúcifer como um anjo caído um anjo pode ser Azazel pode ser Chiemasa Chiemasa Azazel Os Vigilantes está aqui o símbolo do o sigilo de Lúcifer que está contido no Grimório um dos quatro tem quatro tem quatro selos esse aqui é um dos mais conhecidos e é isso pessoal um abraço todo de bom do Mago Fláter Paulo sobre esses tópicos mais um pouco de estudo de Lúciferianismo para vocês um abraço todo de bom o que é a luz de Lúcifer que essa chama satânica essa chama luciférica desperte dentro da gente para a gente evoluir a partir do conhecimento da sabedoria para nós tornarmos deuses e deusas da nossa própria realidade senhor e senhora do nosso próprio destino um abraço para vocês tudo de bom do Mago Fláter Paulo do Mago Fláter